Olá, eu sou a Juliana Garcia e esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade e polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu tô recebendo aqui a doutora Joyce Freitas, ela é neurologista e nós vamos bater um papo sobre dor crônica, cefaleia e enxaqueca. Então, fique ligado nas informações que a gente vai trazer. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, lembre-se de fazer isso, é bem simples, se inscreve aqui e assine também, acione o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá trazendo pra você semanalmente. Vamos bater papo, doutora Joyce? Vamos lá! Bem-vinda ao nosso estúdio! Obrigada, Juliana! É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, né? Eu acho que é um tema, assim, bastante comum e muito prevalente na sociedade, então é uma delícia estar aqui pra falar sobre isso. Ontem a gente tava conversando, né? Depois que eu fiz o convite, a gente foi alinhando o que a gente ia trazer. E tem N coisas que eu quero, eu acho, que alinhar com você, mas acho que vai render muito o podcast, né? Acho que sim. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre dor crônica e desmistificar as diferenças entre cefaleia e enxaqueca. Então eu queria que você contasse um pouquinho, pra quem não te conhece, né? Um pouquinho do teu currículo, né? Quem é a doutora Joyce? Eu sou Mato Grossense, né? Nasci em Barra do Graças. Apesar da minha formação ser toda fora, né? Eu me formei em 2010 na Universidade Federal de Alagoas e, posteriormente, eu fiz três anos de residência médica na Universidade Federal de Sergipe. Depois eu me subespecializei, né? Fiz uma pós-graduação em Medicina da Dor na USP São Paulo. E depois um curso de Aperfeiçoamento de Aplicação em Toxina Botulínica em Neurologia. Eu falo que foi um divisor de águas na minha carreira, foi estudar um pouco sobre neurociência, entender o impacto disso. E aí é lógico que ter um neurologista pra cuidar desse motorzinho é fundamental, né? É verdade, é sim. E as pessoas geralmente não priorizam isso, né? Não priorizam, né? Geralmente, a maioria se preocupa com a saúde física, né? Com as taxas laboratoriais, né? Mas esquece que o cérebro é quem comanda todo o resto, né? Se não der condições pra ele trabalhar bem, daqui pra baixo nada vai bem. Exatamente. Então eu queria que você trouxesse primeiro a diferença. Qual é a diferença entre cefaleia e enxaqueca? Então, cefaleia é um termo técnico que nós utilizamos pra denominar a dor de cabeça, né? E aí é importante a gente entender que a dor de cabeça, ela pode ser tanto um sintoma de alguma doença, né? Ou ela pode ser a própria doença. Então ela pode ser um sintoma de uma crise hipertensiva, da dengue, da covid, né? De uma infecção de garganta, de um resfriado comum. Então pode cursar com a dor de cabeça. E a dor de cabeça, ela pode ser a própria doença. Ela é o sintoma e a própria doença. Daí a gente chama de cefaleias primárias, né? Então no grupo das cefaleias primárias, a cefaleia tensional é a dor de cabeça disparada mais frequente, né? Em seguida vem as enxaquecas. Então nós temos mais de 240 tipos de dor de cabeça catalogadas e classificadas. Muita coisa, né? É muita coisa. E aí elas têm tratamentos diferentes, né? Por isso que é tão importante a gente entender qual é o tipo de dor de cabeça que aquele paciente apresenta pra poder determinar o tratamento mais adequado pra ele, né? Então nesse grupo de cefaleias primárias, disparado então a cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça do dia a dia, que vai ser uma dor que geralmente é na cabeça toda, ou dos dois lados, muito na frente, às vezes aqui atrás, que às vezes o pessoal acha que toda dor aqui occipital é, ai, minha pressão tá alta, né? E nem sempre vai ser. Ou tem um derrame. Isso. Então essa é a dor tensional, ela geralmente é leve ou moderada, intensidade. Pode vir com um enjoo ou algum outro sintoma associado, mas é uma dor que ela vai durar de horas até sete dias, né? E geralmente ela cursa aí com algumas alterações de dores musculares também combinadas, né? Geralmente região cervical, trapézio, né? Que é essa musculatura do ombro. Essa é a tensional. Muito relacionada a estresse também. Muito relacionada a estresse, né? O nome tensional já é bastante sugestivo e é de fato relacionada a isso, né? A tensão do dia a dia, alcançar o seu extremo, tanto físico como mental, né? Então ela pode surgir. A enxaqueca é uma dor diferenciada porque geralmente ela é unilateral. Então ela vai ser de um lado da cabeça, né? É uma dor pulsátil, diferente da tensional, que é uma dor em peso, né? Então a enxaqueca, ela geralmente é pulsátil ou então constritiva. Ela dá a sensação de aperto, como se tivesse uma faixa apertando a cabeça. Ela geralmente traz sensibilidade à luz, que é o que a gente chama de fotofobia. Sensibilidade aos ruídos, que é o que a gente chama de fonofobia. Osmofobia, que é a sensibilidade aos cheiros. Então às vezes perfume muito forte, produtos de limpeza, tinta, fumaça, solventes, né? Então ela pode tanto trazer dor ou piorar a dor, se a dor já estiver ali. Geralmente vem náusea associada, tontura também. Às vezes tem alguns sintomas, assim, de bradipsiquismo. Então o pensamento fica um pouco lentificado. A sensação de que parece que a cabeça está num aquário ali. Essa é a dor da enxaqueca. Então ela dura de horas até, de algumas horas, né? De três horas até setenta e duas horas. E geralmente é essa dor que faz a pessoa procurar uma assistência médica. Porque muitas vezes ela pode ser até incapacitante. Às vezes a gente precisa ir até emergência para ser medicado ou ser internado por conta dessa dor, né? E aí do grupo enxaqueca a gente tem algumas divisões, entendeu? Eu já gosto de classificar as coisas, né? Então, na enxaqueca do grupo, né? Das cefaleias ali primárias. Então enxaqueca a gente tem as salvas. Essa, assim, é uma dor que geralmente vai vir com uma dor, assim, associada à dor ocular muito intensa. É uma dor, assim, excruciante. Ela dura de trinta minutos a três horas. Então ela cursa com lacrimejamento, congestão nasal. E é uma dor, assim, bastante insuportável, né? Então tem relatos na literatura lá atrás de pacientes que batiam cabeça na parede. E até histórias de suicídio por conta da dor. Por ser uma dor, assim, tão intensa, né? Tão intensa. Então tem um tratamento diferente na emergência. Então entender o tipo da dor é muito importante porque você consegue oferecer um tratamento adequado, né? Para o paciente. A dor, e a gente já conversou, né? O quanto altera o humor, né? Porque uma pessoa que ela tem essa dor cronificada, ela não faz mais nada. Ela fica incapacitada mesmo. A pessoa fica mal-humorada, irritada, né? Fica muito impulsiva, intolerante, né? Sem paciência. Então, se a pessoa não trata isso, ela acaba desencadeando outros problemas ali também, né? Com certeza. A dor aguda, ela já traz uma angústia, né? É natural. A gente tá sentindo dor ficar angustiado, um pouco irritado, às vezes, né? Por ativação até do córtex frontal. Então traz esse arrobo ali, né? Isso é normal. Quando a dor cronifica, normalmente a gente vai ter um transtorno de humor associado, né? Porque é um cérebro que tá recebendo o tempo todo o input doloroso, né? O tempo todo, o tempo todo. Então é natural gerar uma ansiedade, a irritabilidade, às vezes a alteração do sono por conta da dor. E aí é uma coisa que vai ficando cíclica, né? Se eu tô com dor, eu não durmo bem. Não tem como eu dormir super bem, relaxar e descansar se eu tô com dor. E aí se eu não dormir bem, no outro dia eu vou ficar irritado, mal-humorado. Não tem como. Eu não dormir bem no outro dia, né? Vou ficar com a lentidão do pensamento, um pouco mais desatento. E tô com dor. E aí eu não rendo no meu dia, né? Eu tenho uma baixa produtividade. Então isso vai virando uma bola de neve e, claro, gera um impacto na qualidade de vida, né? Da pessoa. Absurdo, assim, né? Então, muitas vezes o doente com dor crônica, ele deixa de fazer coisas que ele gostaria, né? De lazer ou de produtividade mesmo, porque está com dor, né? Então, é... E uma coisa que é muito incomum nos enxaquecosas é se acostumar com a dor. Então, geralmente a enxaqueca, ela vai surgir, às vezes, na infância, ali na adolescência. É mais prevalente em mulheres, porque tem uma influência hormonal, né? Do estrogênio. Então, pra cada 10 pacientes com enxaqueca, 8 são mulheres. Justamente por essa influência hormonal. Então, surge ali e, geralmente, ela vai começar como uma dor esporádica, né? E aí eu tomo analgésico e resolve, tá? E aí vai indo. Então, a pessoa vai se acostumando ao longo do tempo a ficar tomando os analgésicos. E daqui a pouco ele cronifica a dor, né? E aí ele passa a não responder aos analgésicos, né? E aí é a hora que ele geralmente vem. Mas ele já diz assim, ah, você tem dor há quanto tempo? Nossa, nem lembro. Ah, há 10 anos, há 15 anos. Nossa, 15 anos sofrendo com dor? É, é isso mesmo. Mas eu acostumei a ter dor, né? Então, é interessante... Eu convivo com ela, né? A dor faz parte, né? E é interessante deixar isso muito claro, né? Toda dor tem tratamento, né? E a gente não deve se acostumar com a dor, né? A dor, ela é um sinal de alarme, muitas vezes, né? Como a gente falou. Então, nem sempre vai ser de uma dor primária, né? Então, às vezes, aquela dor de cabeça, ela é secundária a alguma outra coisa. Então, é interessante investigar se tá persistindo a dor, né? É importante buscar de onde é que tá vindo essa dor, né? É um enxaqueca mesmo? Não, não é? E aí, muitas vezes, às vezes, o paciente recebe o paciente que acha que tem um enxaqueca e, na verdade, não tem, né? A gente vai descobrir que é alguma outra causa orgânica que trata e resolve a dor de cabeça dele, né? Então, a cefaleia persistente é um dos sinais de alarme que a gente fala, né? Então, é importante avaliar pra, de fato, entender o que é essa dor de cabeça, né? Mas é isso. Quando a dor cronifica, gera essa angústia, gera essa perda de produtividade também. Então, a OMS, ela classificou as dez doenças mais incapacitantes, né? Aquelas que levam o indivíduo a perder dias de trabalho, a ficar em casa ou procurar assistência médica, né? A enxaqueca é a sétima. Então, ela está nesse grupo das doenças incapacitantes. Então, é interessante também que, às vezes, o doente com enxaqueca, ele sente tanta dor e aí, às vezes, ele fala tanto e aí os familiares ficam... Ah, não é possível, dói tanto. Ah, de novo, dor de cabeça, de novo. Não, mas desculpa. Isso. Então, ele fica até desacreditado da sua dor, né? Isso é muito comum. Eu escuto muito isso no consultório, né? E aí, quando eu vou contando a dor de cabeça da enxaqueca, ela não é só a dor, né? São vários sintomas associados, né? Dependendo da ativação de cada área do cérebro, né? Então, quando a gente vai explicando, isso faz parte da enxaqueca. Isso também faz parte da enxaqueca. Esse sintoma também. E aí, a pessoa fica... Nossa, tá vendo? Alguém que me entende, né? Tá vendo? Eu disse que era tudo isso. E dói tudo isso mesmo, né? Justifica ir pra emergência, justifica parar tudo que tá fazendo, deitar ali no quarto escuro, no silêncio, ficar ali quietinho, né? Porque gera uma sinésiofobia, às vezes, o movimento gera dor, então a pessoa quer ficar ali quietinha, paradinha, não fala comigo, né? E aí, às vezes, quem tá em volta não entende, né? Fala, ah, exagera, não é por isso que dói isso tudo. Ah, faltou o trabalho de novo, esse colega sempre falta, né? Mas, de fato, é uma coisa que incapacita. Capacita, sim. Você mencionou, você já mencionou que uma das causas é a questão hormonal. Existem outras causas pra essa enxaqueca? Quais seriam elas? A enxaqueca, ela é uma doença genética e hereditária. Então, a gente sabe dessa influência genética. Quando tem um familiar, provavelmente, a gente vai ter outros familiares, né? E nem sempre a dor vai ser igual. Então, às vezes, um vai ter uma dor de um jeito, outro de outro. Lembra que eu falei que são 240 tipos de dor, né? Então, às vezes, a pessoa não associa porque... Ah, não, minha mãe tem dor, mas a dele é totalmente diferente. Ela não fica na cama como eu fico, né? Mas não quer dizer que não seja uma enxaqueca, né? Então, a influência genética, isso é um hábito muito importante. Então, você já nasce com a tendência genética a ter a dor. E aí, existem alguns gatilhos pra fazer com que essa dor surja ao longo da vida, né? Então, privação de sono, né? É um dos gatilhos. Então, o sono na enxaqueca é bem interessante, né? Então, toda vez que o indivíduo enxaquecoso priva o sono, ele tem mais chance de ter dor no dia seguinte. Mas o excesso do sono também. Então, a gente fala em rotina no tratamento da enxaqueca, né? Uma coisa que eu friso muito com os meus pacientes ali. Eu falo palavrinha-chave do tratamento, rotina e disciplina pra seguir a rotina. Então, rotina de sono é muito importante. Dormir e acordar no mesmo horário, né? Evitar os cochilos longos ao longo do dia, isso também é um gatilho. Não existe cochilo de uma hora, né, doutora? Cochilo é cochilo, né? É cochilo, é cochilo. Passou daí 50 minutos, o enxaquecoso vai levantar com a cabeça pesada, vai ter dor de cabeça. Rotina de alimentação é outro ponto muito importante. Então, é um gatilho ficar sem se alimentar, o jejum prolongado, jejum intermitente. Às vezes, até passar muito do horário de comer já pode ser um gatilho pra pessoa ter a dor de cabeça, né? Pra o enxaquecoso. Alguns alimentos também são gatilho pra dor de cabeça. Então, doce em excesso, as comidas muito gordurosas. O glutamato que tá presente nos temperinhos prontos, né? O glutamato é um melhorador de sabor, né? Então, ele realça o sabor daquele alimento, mas ele é gatilho pra dor de cabeça. E aí, ele tá nos temperinhos prontos, naqueles... Eu brinco com aqueles alimentos industrializados que dá vontade de comer muito. Então, batatinha, Pringles, aquele amendoim com casquinha, molho shoyu. Então, tem muito glutamato que é gatilho pra dor. Algumas frutas, os cítricos podem ser gatilho, especialmente melancia e melão. Então, é bastante comum. A bebida alcoólica também. Então, toda bebida alcoólica pode ser gatilho, mas em especial o vinho tinto. Então, esse daí é disparado, assim, das bebidas alcoólicas, um gatilho muito importante. O estresse também, a ansiedade, as alterações do sono. Então, uma pessoa que tem apneia do sono, por exemplo, ele tem mais chance, né? Porque ele não vai dormir bem, é aquele sono intercortado. Então, pode acordar de madrugada ali com dor de cabeça. Essa hipertensão arterial, obesidade. Então, por isso que é importante a gente olhar o paciente como um todo, né? Tem que tratar as comorbidades juntos, porque senão ele não vai melhorar, né? Então, esses são coisas, gatilhos ali que podem surgir no dia a dia. E tem alguns que são meio incomuns, assim, mas que são, por exemplo, brinco muito grande pra quem tem dor de cabeça. Então, vai pesando ali na orelha, começa a irritar o nervo auricular posterior, temporais, e a pessoa pode ter dor de cabeça. Os arquinhos ou um rabo de cavalo muito apertado, irrita o escálpulo, né? O couro cabeludo, que é muito enervado, e aí pode também trazer como gatilho a dor de cabeça. Olha só, as pessoas, às vezes, não associam, né? Não associam. Coisas que ela tem hábito, coisas que ela usa no dia a dia, que pode estar interferindo, né? Pode, sim. Por exemplo, comer melancia, né? É uma fruta, né? Então, você fica, peraí, uma fruta? Pois é, pode ser gatilho. Então, tem várias coisas do dia a dia que podem ser, né? Desidratação também, né? E aqui na nossa região, a gente mora num lugar que é muito quente, né? E por ser seco, às vezes, a gente não transpira tanto, né? E aí, chega no final do dia, tá desidratado, e nem percebe que tá desidratado. Ingeriu pouca água, então, às vezes, aquele peso na cabeça, aquela fadiga, aquele cansaço, já é um sinal da desidratação, mas a gente nem percebe, né? E 80% do cérebro é água, então a gente precisa mantê-lo hidratado. Então, às vezes, o fato de não tomar água o suficiente gera, aí, a dor de cabeça, né? E achei óbvio você falar sobre o sono, porque as pessoas, elas consideram, muitas vezes, principalmente o paciente ansioso, ou aquela pessoa que trabalha muito, que dormir atrapalha, né? Então, eu tô perdendo tempo, eu não posso dormir, eu durmo 4 horas e eu tô ótimo. Ou toma muito café, energético, pra poder ficar ativo. Queria que você falasse um pouco sobre o que, aí, às vezes, o que acontece? Faz todo esse hábito péssimo de vida, né? Sim. Tem a dor, se automedica, burla a dor, mas não trata a causa, né? E uma hora ou outra, esse paciente, ele vai ter uma síncope, seja física ou mental, vai gritar em alguma coisa. Vai gritar em alguma coisa. Isso hoje, os pacientes que chegam até você, procurando você por dor, né? Que, aí, eu imagino que chegam, também, no ápice da dor, né? Normalmente, sim. Nossa, eu tive uma dor essa semana. Não, eu tô há muito tempo com essa dor. Normalmente. Tem essa característica desses pacientes que não têm hábitos saudáveis, que estão, realmente, sobrecarregados com o trabalho ou com emoções mal elaboradas ali? Sim. Extremamente frequente, né? Então, como você mesmo falou, a gente vem de hábitos de vida muito ruins, né? Então, é um acúmulo de hábitos ruins, uma sucessão de fatores que vão levando ali a essa cronicidade da dor, né? Então, o hábito ruim do sono, essa coisa de eu tenho de ser produtivo, muito produtivo, né? Mantém uma alta performance, gera estresse, né? Tanto físico como emocional. Então, a pessoa começa a dormir menos do que deveria, né? Então, a gente fala ali de oito horas de sono, mas pra ter um norte, né? Mas o ritmo circadiano, ele pode ser um pouquinho diferente em cada um de nós, né? Então, tem gente que com sete horas vai ficar produtivo, tem gente que precisa de nove horas de sono pra ficar produtivo, pra descansar de fato, né? E aí, quatro horas é insuficiente, né? Quatro horas de sono é muito pouco. E muitas vezes ele não consegue manter isso, né? Ele faz isso às custas de psicostimulantes, seja cafeína, seja energéticos, que são gatilhos pra dor de cabeça, né? Então, a pessoa que ingere muito energético, ele ingere uma grande quantidade de cafeína, uma grande quantidade de taurina e outras substâncias, ele pode desencadear a dor no dia seguinte como um rebote, né? Então, a privação do sono, ela gera uma alteração na regulação da dor. Então, o paciente que dorme menos, ele tem uma má regulação do controle de dor. Então, ele fica tendo mais inputs pra dor, né? E ele não consegue regular essa resposta fisiológica da dor que todos nós temos. Por isso que ele tem mais dor do que aquele que dorme bem, por exemplo, né? Então, esse é um fator. E essa... Aí ele tem que comer mal, porque... Não, não dá tempo de comer agora, eu preciso produzir aqui, então eu vou comer só um lanchinho, eu vou comer uma besteira. Geralmente, um carboidrato, né? Dá uma saciedade rápida ali. E aí, ele entope o organismo de açúcar, de alimentos ruins, fica deficiente de nutrientes importantes pro cérebro, né? Que gera fadiga. Então, ele vai virando esse ciclo, né? E acumulando estresse, noites mal dormidas, má alimentação. Daí, não dá tempo de fazer exercício físico. Não, eu não tenho tempo, porque eu saio de casa a tal hora, a tal hora, trabalho, não sei o que lá, e eu faço isso, faço aquilo. E de noite, eu tenho que fazer isso, 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 isso. E não acha tempo pra cuidar de si mesmo, né? Então, ele resolve muita coisa, mas esquece de olhar pra si. E aí, a hora que a dor vem, né? Então, é muito comum, doente com dor crônica, quando vem pra mim, a gente identificar, como eu falei, algum transtorno de humor associado e ser encaminhado pra terapia, né? E muitas vezes, o paciente, de primeira vez, ele não entende muito bem, né? Peraí, eu vim tratar a dor, tinha que você me dar um remédio. E aí, eu tenho que ir pra terapia. Sim, precisa, né? Porque a gente identifica isso aqui, isso aqui tá atrapalhando. Então, entender a dinâmica social, familiar, também é muito importante, né? E a pessoa ter a consciência daquilo que está desencadeando a dor, daquilo que tá lhe trazendo má qualidade de vida, adoecimento, né? É importante. Aí, eu brinco que é na terapia que você vai ter essa consciência, brinco não, oriento, né? Que vai ser na terapia que você vai ter essa consciência, esse entendimento, né? Desse adoecimento, né? Não é só a dor, a dor é só a pontinha do iceberg. Eu sempre falo que o sentir, ele é soberano, né? Mas as pessoas, elas só querem pensar, elas querem uma razão pra aquilo ali. E muitas vezes, a gente precisa entender o que eu tô sentindo pra compreender o que eu tô pensando, né? Então, eu sempre falo, gente, primeiro a gente sente, depois o cérebro vai formular a imagem, associar pra gente. E nessa desfuncionalidade, as pessoas não conseguem nem nomear as emoções, né? Então, eu tô com raiva ou eu tô cansado? Eu tô sobrecarregada do trabalho, isso é um estresse nível normal? Ou o estresse também tá cronificado? Canto lógico. O que que dói? Dói minha cabeça ou eu tô com atenção aqui, né? Porque muitas vezes eu tô só tenso, se eu fizer uma massagem, se eu tomar um relaxante muscular, um banho morno, uma compressinha, melhora a cabeça. Sim. Mas existe realmente essa dificuldade de percepção, de consciência corporal, emocional, né, Jais? Isso. A gente tem vivido cada vez mais, assim, esse bombardeio de informações, né? E essa necessidade de estar online o tempo todo, né? Então, você recebe uma mensagem, escuta a notificação, já tem que logo responder. Então, essa necessidade de estar 24 horas ligado, né? O tempo todo responsivo, já era também esse adoecimento, né? Então, a gente vai recebendo informações o tempo todo, né? Das telas, do dia a dia, essa falsa impressão de que eu tenho de estar produtivo. Que isso é produtividade, na verdade, né? Isso. E não é, né? Eu falo, gente, o ócio, ele é produtivo também, né? É importante. Pra nossa criatividade, pros pensamentos, pra nomear essas emoções, a gente precisa ficar, às vezes, no ócio, né? E a gente perdeu isso, que antigamente a nossa rotina tinha isso, né? Tinha. Você tá fazendo o quê? Nada. Nada. Tô na rede, tô na frente de casa, tô colhendo uma fruta no pé. A gente perdeu isso, né? Até o ato de só cozinhar, às vezes, né? Isso. Nesses hábitos todos, as crianças também vêm tendo todos esses hábitos que nós estamos falando dos adultos aí. Já uma sobrecarga de atividades, muita tela, muita luz, né? Nessa região. Crianças também, que aí os pais sempre invalidam. Crianças não têm dor de cabeça. Ou você tem dor de cabeça, leva no oftalmo, porque considera que pode ser uma questão oftalmológica. Sim. A enxaqueca e a cefaleia são doenças também que acometem as crianças? Sim, sim. Então, a criança, ela pode ter cefaleia, né? Que é a dor de cabeça, por qualquer razão, né? Infecciosa é o mais comum na criança, né? Então, tem um resfriado, infecção de garganta, de ouvido, vai ter dor de cabeça. Mas a enxaqueca, propriamente dita, sim. Então, criança tem uma entidade que a gente chama de enxaqueca abdominal. Então, é uma dor que predomina na região abdominal por alteração do sistema nervoso autonômico. Isso gera dor. Então, é uma entidade que tem que ser reconhecida na criança. A enxaqueca, que a gente conhece mesmo, né? Às vezes, no adulto, ela fica muito clássica, né? Unilateral, pulsátil. Mas na criança, ela pode ser holocraniana, né? Na cabeça toda. E a criança pode ter, sim, enxaqueca. Eu tenho diagnóstico de criança de 7 anos com enxaqueca, por exemplo, né? E que merece tratamento também. Então, justamente isso. Essa exposição, né? De fast food. Tudo com uma carga glicêmica muito grande. Obesidade. O excesso de telas. Então, hoje em dia, é muito comum a criança ter um celular, por exemplo, ou um tablet, né? E ele fica aqui. Então, além de prejudicar a saúde ocular, né? Então, a gente tem um aumento de miopia nas crianças hoje, comparado. Com a década passada, por exemplo, né? Porque ele fica aqui em cima da tela. E isso, a luz azul, né? Que os eletrônicos emitem, elas podem ser gatilhos, sim, pra dor. Então, às vezes, a criança, ela nasceu com a tendência genética de ter dor. Porque eu tenho alguém na família ali que tem enxaqueca, né? Então, ele já nasce com essa tendência. Junto com essa exposição. Então, não tem rotina de sono. Não tem rotina de alimentação. Come muito fast food. Muito carboidrato, muita gordura, muito refrigerante, né? Excesso de tela. E aí, ele vai culminar ali naquela dor que poderia aparecer lá na adolescência ou na vida adulta, né? Que é a época dos estresses. Ela começa ali logo na primeira, segunda infância. Então, a criança pode se enxergar. E se iniciar esse tratamento, quanto mais precoce o tratamento, existe a chance de não cronificá-la na frente. Com certeza, né? Quanto mais cedo a gente reconhece essa entidade e trata, melhor, né? E eu costumo dividir o tratamento em duas partes. O tratamento da enxaqueca, né? O tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Disparado o não medicamentoso é a parte mais importante do tratamento, né? Por quê? Porque o tratamento medicamentoso, ele não vai durar a vida toda, né? O mínimo do tempo são seis meses. É o mínimo do tempo que o cérebro leva pra ele se... Não digo desinflamar, mas ele fica menos sensível. Se desensibilizar dos estímulos que levam à dor, né? Então, a gente sabe que faz o diagnóstico, se for usar a medicação, a gente tem critérios, né? Pra medicação. Então, são no mínimo de seis meses. Às vezes, esse tempo vai ser estendido. Oito meses, um ano, a depender do tempo de dor do paciente e outros fatores. Mas, a parte não medicamentosa é a mais importante. Então, reconhecer quais são os gatilhos, reconhecer aquilo que eu devo evitar pra não ter dor. Os hábitos importantes, né? De vida e saudáveis é o que faz melhorar, de fato, né? Então, o medicamento, ele às vezes vai ser muito importante e necessário. Mas o que vai garantir a continuidade ao longo dos anos de que eu não tenha dor, né? Ou tenha aquela dor esporádica, que é natural ter, é o tratamento não medicamentoso. E é muito interessante que as crianças, elas respondem muito bem ao tratamento não medicamentoso. Diferente dos adultos. Então, muitas vezes, a gente faz diagnóstico, orienta o tratamento não medicamentoso. E a criança fica super bem, né? Ele não precisa de tratamento profilático, ele vai precisar de analgésicos de forma muito pontual. Já o adulto, não. Na maioria das vezes, o adulto, ele vai precisar do tratamento medicamentoso associado. Justamente porque ele já vem de anos de dor, né? Então, quando a gente trata no início, é melhor, né? Quando a dor já tá crônica, daí é pior, né? Eu acho que é interessante falar do critério de cronicidade, então, na enxaqueca, né? Então, quando é que a gente diz que a dor é crônica? Quando eu tenho mais de 15 dias de dor no mês, por 3 meses seguidos, né? E esses 15 dias não necessariamente têm que ser consecutivos, né? Mas ao longo do mês, eu passei de 15 a mais dias com dor, né? Isso por 3 meses seguidos. Daí a gente diz que essa dor é uma dor crônica, né? Para a enxaqueca. Então, é muito comum, né? Às vezes, eu recebo pacientes com anos de dor, né? Às vezes, tem dor diária ou quase diária. Dos 7 dias da semana, ele tem 5 dias de dor. Dor com hora marcada, né? Você tem pacientes assim, ah, todo dia, 5 horas da tarde, aí minha cabeça dói. Minha cabeça dói. Tem também. A dor que é de noite, só de noite, né? Então, é muito comum. Então, esse é o paciente que vai precisar, sim, do tratamento medicamentoso, né? Então, quando eu tenho mais de 3 crises de dor no mês, ou quando eu tenho uma crise só, mas é uma crise incapacitante, eu tenho de ir na emergência, porque só o tratamento domiciliar não funcionou, então esse doente merece tratamento medicamentoso, né? A aura é um fenômeno enxaquecoso, é um fenômeno vascular inflamatório, que sempre que está presente, merece tratamento também. Então, todo doente com aura, mesmo que eu só tenha uma crise, não é incapacitante, mas ela é uma crise com aura, a gente também tem indicação de tratamento. Esclarece para quem não sabe o que é aura. Então, vamos lá. Quem nunca ouviu esse termo? A aura, ela é um fenômeno vascular inflamatório no cérebro, que faz parte da enxaqueca, né? Então, a gente acredita que na enxaqueca, por ser uma doença inflamatória, o cérebro, ele começa a ser bombardeado de citocinas inflamatórias, né? E aí, os vasinhos, eles começam a inflamar, e a depender da área onde isso se inicia, eu tenho um sintoma. Então, a aura visual é a mais comum, que é aquela em que eu vou ter turvação da visão, às vezes eu posso perder campo visual, é comum a visão em túnel, então eu enxergo bem aqui na frente e eu perco essa visão lateral, às vezes eu perco um campo inteiro, ou às vezes eu posso perder a visão por completo, que a gente chama de amaurose fugaz, né? Então, é assustador. Imagina, você tá aqui bem, do nada eu fiquei cega, literalmente, isso vai durar alguns minutos, até 30 minutos, é o clássico da aura, e na sequência eu volto a enxergar, mas eu tenho uma dor de cabeça muito intensa, né? Os pontinhos brilhando ali podem aparecer na visão, né? Essa é a aura mais comum. A gente tem a aura somestésica, que é quando essa inflamação, ela começa na área sensitiva do cérebro, né? Então, ela começa, por exemplo, uma dormência no braço, ou numa perna, ou ao redor da boca, no rosto, e aí na sequência vem a dor de cabeça, né? Essa é a aura somestésica. A aura motora, eu diria que é a mais assustadora, né? Geralmente é a que faz ir pra emergência, assim, naquele momento, porque é quando eu perco força muscular. Então, de repente, eu tava aqui bem, e o meu braço não se mexe mais, ou eu não consigo segurar um copo de água, e aí, geralmente, a pessoa pensa, nossa, tô tendo um AVC, e é um diagnóstico diferencial, de fato. Então, é a dor que faz levar pra emergência, né? E aí, ele vai no meio do caminho, nossa, uma dor de cabeça horrorosa, e às vezes ele chega na emergência e já tem força novamente, né? A pessoa fica, não, mas eu juro, não tava mexendo esse braço, né? E aí, quando a gente vai ver, era uma aura, né? Então, esses são os três tipos de aura, e por serem o vaso ali inflamando, né? A gente tem de tratar, porque pode aumentar o risco de doenças cerebrovasculares, né? O AVC. Então, por isso que... Ele pode desencarnar mesmo, então. Pode. Existe uma entidade que a gente chama de infarto migranoso, né? Que é quando esse vasinho, ele... inflamado, ele faz com que não receba aquela determinada área do cérebro e irrigação adequada. Então, morrem alguns neurônios ali. A gente tem um infarto naquela área, né? Então, pode acontecer. É raro, mas pode acontecer, né? A aura associado a tabagismo, paciente que tem enxaqueca com aura e tabagismo, enxaqueca com aura, o uso de anticoncepcional, aumenta aí um pouco mais a chance de um AVC, por exemplo, né? Então, é uma chance pequena? É pequeno, de 5% em torno disso. Mas é uma chance, né? Então, parece que você é aquele que tá na estatística, né? Alguém está nessa estatística, né? Isso. Por isso que é importante reconhecer, tratar de modo adequado pra garantir uma saúde cerebral, né? Você também utiliza, você fala bastante sobre o uso do Botox, né? Queria que você falasse um pouquinho como essa alternativa e o que mais a gente poderia estar fazendo pra tratar a enxaqueca. Bom, então, a toxina botulínica, né? Que ficou conhecida como Botox, né? Que o Botox é a marca mais conhecida, né? Mundialmente. Ela, quando começou a ser estudada, ela foi estudada justamente para o tratamento da dor e justamente para a enxaqueca. Então... Ah, não foi ao contrário? Não, não, não. Isso. Ela foi justamente estudada pra dor. Então, quando os pesquisadores começavam a injetar a toxina botulínica de forma subcutânea, né? Na face, alguns nervinhos, aí foi observado que paralisava a musculatura e as linhas de expressão sumiam, né? E aí, foi aí que nasceu, né? O uso dermatológico, estético, né? Da toxina botulínica. Justamente pra paralisar a musculatura, né? Dar o efeito mais lift da pele. Isso. Sumia ali com as linhas de expressão, né? Que todos nós vamos ter, né? Com envelhecimento. Então, surgiu daí. E aí, foram estudando, estudando e aí chegou-se num protocolo que é o PREEMPT, né? O protocolo PREEMPT é o PREEMPT2, né? Que é o que mundialmente todo mundo usa, né? Então, se você está aqui no Brasil ou se você está na Alemanha ou se você está nos Estados Unidos e vai usar toxina botulínica pra enxaqueca é o mesmo protocolo, né? É o que se usa no mundo todo. Então, é um protocolo muito bem estudado, muito bem definido que é indicado na enxaqueca crônica. Então, a enxaqueca episódica, aquela que eu tenho uma ou duas crises no mês não está bem indicado, né? É pra dor crônica. Pra salvas também vai muito bem. Então, a gente faz 33 pontos bem definidos na face, crânio, e aqui atrás, e nos ombros de uma quantidade definida também de unidades, né? De toxina. Então, por isso que não faz diferença se você faz aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. É um protocolo mesmo. Porque é um protocolo mundial. Isso. Então, qual a intenção? A intenção é bloquear os nervos periféricos que a gente tem na face, na cabeça, no pescoço e impedir justamente esse efeito inflamatório, né? Então, a gente bloqueia o nervo, aquela terminação nervosa e faz com que ela não fique mandando citocinas inflamatórias pra gerar a dor. Essa é a ideia, né? A intenção de usar a toxina na enxaqueca. E normalmente a gente tem uma ótima resposta, né? Do tratamento. Às vezes o paciente, ele não responde 100% bem na primeira aplicação. Então, a gente faz pelo menos duas aplicações pra dizer se tem uma boa resposta ou se não tem boa resposta com esse método, né? Então, depende do tipo de toxina mas o intervalo mínimo é de três meses entre a primeira aplicação e a segunda aplicação, né? Então, paciente com dor episódica a gente pode fazer o tratamento não farmacológico e farmacológico. Às vezes a gente associa mais que uma medicação pra poder ter um bom efeito na dor. Não tá respondendo. A gente pode tentar a toxina botulínica que é uma ótima opção. Não respondeu. A gente ainda tem mais um degrau que são os anticorpos monoclonais que a gente pode utilizar. E a gente ainda tem procedimentos. Então, a gente tem estimulação do nervo vago, por exemplo. Ou seja, a gente tem hoje um arsenal, né? De tratamento. Coisa que antigamente a gente não tinha. Então, cada vez mais... Por ser justamente uma doença tão prevalente, né? A gente tem estudos e bons tratamentos. Até fitoterápicos também. Então, assim, hoje a gente tem um arsenal muito bom pra tratar a dor, né? Isso é muito interessante porque não é pra conviver com Ah, já acostumei a ter dor. Não, não acostumei a ter dor, né? Ela tem tratamento e dá pra viver muito bem sem a dor, né? Isso é tão gratificante quando o paciente... Muitas vezes ele vem pra mim ele já foi pra vários colegas já tem anos de dor, né? Ele já vem muito desacreditado. E aí, muitas vezes, é o familiar que marca a consulta traz e ele fala Não, vamos tentar. E ele fala Ah, doutor, eu vim porque fulano me trouxe mas eu nem acredito mais eu já tenho 20, 30 anos de dor então já tomei tudo que a senhora pensar não vai funcionar. A gente conversa, orienta, identifica o que que faz com que aquele paciente não tenha melhorado até ali quais hábitos de vida e aí ele vai entendendo que ele faz parte do tratamento, né? Isso é muito importante, né? O remédio é só uma parte, né? E aí, ajustando isso muito bem é muito comum 30 dias depois ele voltar com a redução mais de 50% da dor no segundo mês uma remissão de 80, 90% até 100% da dor e a pessoa vê assim nossa, eu nem acreditava assim que ia ter uma solução pro meu caso, né? Então, eu tô muito feliz nossa, eu voltei a sair eu trabalho muito melhor hoje, eu produzo muito mais Eu amo, né? A pessoa se alimenta Me alimenta Eu consigo usar perfume eu consigo estar num lugar cheio de gente cada um com seu cheiro que eu vou ficar bem então isso é muito bom muito gratificante, né? Mas o que que a gente poderia fazer pensando no cérebro pra gente cuidar dele pra ele ficar saudável suplementação sono, alimentação e exercício físico ok, tá no tripé Além disso o que que a gente poderia estar fazendo? Tá É... A dieta equilibrada eu nem digo uma suplementação mas se você tem uma dieta saudável então a gente fala muito da dieta mediterrânea que basicamente carnes brancas baixam em ingestos de carne vermelha pouco carboidrato muito legume muita verdura muita fruta então menos fast food abrir menos pacotes descascar mais e abrir menos isso é um bom caminho ter um momento seu um momento de descanso novos hobbies o cérebro ele tem uma capacidade que a gente chama de neuroplasticidade que é uma capacidade de formar novas conexões que é absurda você sabe disso então aprendizados novos garante também uma boa reserva cognitiva uma boa saudade uma boa saúde cerebral então toda vez que você cria novos hábitos aprende coisas novas seja um idioma seja um esporte o que for você está usando da sua neuroplasticidade formando novas conexões e isso é muito bom muito bom mesmo então hobbies novos aprendizados ter uma vida mais tranquila menos imediatismo entender que as coisas muitas vezes não dependem da gente aquilo que depende a gente consegue resolver outras não e tudo bem então é importante entender isso menos tela menos tela é muito importante eu acho que na próxima vez que a gente fala de cognição vai ser bom porque as pessoas vão entender porque isso é tão importante porque a gente recomenda tanto mas menos tempo de tela é muito importante também lembrar que o sono é inegociável isso tem que ficar muito claro o cérebro precisa desse momento de descanso isso vai garantir mais qualidade de vida um envelhecimento mais saudável e menos adoecimento cerebral é muito importante aí assim a gente tem alguns suplementos que ajudam ali o cérebro a funcionar bem não é indicado para todo mundo e nem sempre você vai ter que usar o tempo todo então é uma coisa mais individual mas a gente pode citar ômega 3 coenzima Q10 colina vitamina B12 vitamina D então são alguns minerais por exemplo magnésio então são minerais e vitaminas que estão implicados em uma boa saúde cerebral também que às vezes vão precisar ser suplementados e às vezes não e aí não é para sair correndo e tomando em altas doses por favor não façam isso é a importância de consultar um dos fatores que cronificam a dor na enxaqueca é o abuso de analgésico então quando eu fico tomando muito analgésico eu tomo ali naquele momento a minha dor passa e aí aquela dor que era esporádica que começa a ficar mais resistente àquele analgésico eu faço o que? eu tomo um mais forte ou eu tomo dois daquele para ter aquele mesmo efeito e daqui a pouco eu estou tomando mais e mais e mais daqui a pouco no dia que eu não tomo eu tenho dor pela falta da ação analgésica daquele remédio e aí eu ganhei um segundo problema a dor que eu já tinha e a dor pela falta do analgésico então você ganhou um problemão na verdade então você tem que tratar você ia tratar uma coisa só agora você vai tratar duas coisas eu tive um episódio extremamente traumático com isso eu já contei no meu Instagram isso algumas vezes eu uso muito até para os meus pacientes saberem eu fui adolescente com enxaqueca tratei ótimo tratei ok na fase adulta depois da minha maternidade eu tive uma fase extremamente intolerante ao glúten então eu estava em um processo inflamatório enlouquecedor e o que apareceu de novo? a enxaqueca só que o glúten sensibilizou tanto o meu corpo e eu fiquei essa pessoa eu precisava trabalhar precisava cuidar da criança eu estava em uma fase muito ruim pessoalmente e eu comecei a tomar altas doses de analgésico porque eu não queria na verdade voltar olha a resistência a tomar o medicamento profilático e aí foi uma fase na minha vida pessoal eu estava com muitos problemas aquela fase de negação você está vendo a vida degringolar você fala não nem é tudo isso não e aí eu tomei um momento foi péssimo e aí eu tomei um remédio um único comprimento que eu nunca tinha tomado que você encontra em qualquer farmácia em qualquer coisinha aí numa dose muito alta eu tomei em casa eu atendia no Leblanc ainda nessa época sim do período que eu saí da minha casa até na metade do Leblanc eu já comecei a ter uma reação a minha palma da mão estava extremamente inchada coçando muito nossa eu falei estou tendo uma reação alérgica olha a paciência da pessoa entrei na farmácia acho que eu já estava horrenda né e o farmacêutico falou pra mim eu falei eu queria um até falei o nome a pessoa eu já era muito alérgica a muitas coisas ele falou assim eu acho que você deveria ir pro hospital eu falei não eu vou tomar eu estou a trabalho eu chegando lá só que eu tomei na farmácia antialérgica ao chegar no Leblanc eu já comecei a sentir o teu coração eu choquei eu tive um choque anafilático eu lembro até hoje as meninas o próprio pessoal do Leblanc que me levou pro hospital eu queria ir dirigindo ainda a pessoa falava não gente eu vou até o hospital mas eu não me vi mas quem estava me vendo eu já estava eu parecia que eu explodi realmente toda avermelhada muito inchada e eu cheguei no hospital e eu tive um choque anafilático isso em 2019 que é uma coisa gravíssima gravíssima pode ter uma parada cardíaca e o homem e naquele dia eu me assustei muito aí foi quando eu parei e falei assim nossa o que que está desencadeando tudo porque aí eu fui pra um alergista pra saber porque eu ainda demorei meses eu saí do hospital e eu não estava bem ainda e foi uma sensibilidade medicamentosa por conta desse processo inflamatório do glúten e eu cronifiquei eu sou alérgica a inúmeras coisas de medicação e eu sempre os meus pacientes eu falei você vê às vezes a vida pessoal atrapalha os conflitos atrapalham aí eu tive que organizar minha vida eu organizei minha vida foi radical também quem tinha nome e sobrenome saiu tudo da vida tive que organizar um monte de coisa mas automaticamente ao tratar desaparece acho que desde dessa fase até hoje se eu tenho eu tenho a cefaleia um dia de cansaço ou de privação de sono e eu tive que aprender realmente que o meu corpo falava comigo então por que que eu preciso se essa dor está sinalizando alguma coisa e eu realmente às vezes o banho morno te ajuda você não precisa desse imediatismo da farmácia da medicação então eu sou a prova viva e aí eu sempre falo praticar mindfulness eu acabei me aprofundando muito nas práticas meditativas por conta disso a alimentação eu sou um fã do mindfulness eu virei instrutora por conhecer os benefícios na vida pessoal porque foi nessa época que eu falei não, eu preciso tomar um rumo tem que encontrar recursos que você falou hoje praticamente a paciente que chegou no consultório e eu falo que é o mais comum e eu falo meus pacientes se esse relato puder te ajudar em algum momento porque eu estou do outro lado mas eu sei também como pessoa porque eu me identifico e pode estar acontecendo isso com você e geralmente quando eu conto esse relato os pacientes não titubeiam em procurar ou o psiquiatra ou o neuro ou realmente ir malhar porque eles ficam brigando eu falo eu não malho porque eu gosto eu malho porque realmente traz esse contexto eu aprendi a gostar mas aí é um contexto aí quando eu conto esse relato geralmente eles falam nossa se até você precisou passar por isso então encurta o caminho não chega onde eu cheguei para você poder fazer isso organiza isso e realmente a qualidade de vida ela é assim é a porta do paraíso para a gente depois sem a dor sem a dor é um outro mundo é um outro mundo em uma vida sem dor bem isso mesmo e é muito isso mesmo o corpo fala com a gente a gente precisa reconhecer os sinais e quando a gente insiste em não enxergar ele nos para então de alguma maneira ele vai te forçar o carro vai ter que encostar vai te parar em algum momento você vai precisar parar e entender reformular traçar novas rotas se tratar para ter essa qualidade de vida eu acho que qualidade de vida tem que ser hoje a nossa meta não a produtividade mas a qualidade de vida porque se eu tenho qualidade de vida eu fico mais produtivo eu vivo melhor eu estou mais bem humorado enfim tudo flui tudo se abre tudo se abre eu quero que você volte você vai sair daqui hoje com a próxima data para você vir mensalmente eu quero você aqui agora porque tem muita coisa aí para os nossos pacientes se beneficiarem eu já te pedi para você voltar para a gente poder falar sobre essa qualidade nível de atenção suplementação e um pouco dessa questão de nível de atenção então o nosso próximo podcast já tem tema está marcado para quem não te conhece para quem é da primavera e região queria que você falasse onde é eu sei onde você atende mas eu quero que as pessoas te conheçam onde é que a gente localiza a doutora Joyce bom, eu estou no Leblanc o Leblanc fica ali no centro na rua Santo André 515 eu também atendo no município de Campo Verde uma vez no mês eu estou lá na clínica Amical e no CAED mas aqui na cidade o jeito mais fácil de me encontrar é ali no Leblanc estou lá todos os dias os dois turnos da semana não tem desculpa para não te localizar está bem facinho me acho nas redes sociais lá também tem o endereço tem os contatos direitinho e eu estarei esperando todos vocês que estejam dispostos a tratar a dor e a ter mais qualidade de vida obrigada por ter vindo compartilhar por ter aberto um espacinho na tua agenda a gente vai alinhar para você vir para falar sobre esses outros temas e eu fico muito feliz de poder contar com profissionais aqui em Primavera foi um prazer te receber igualmente foi um prazer também obrigada pelo convite eu vou voltar com certeza para a gente ter esse bate-papo da saúde cerebral que é um assunto para a gente que ama neurociência inesgotável e apaixonante é isso mesmo obrigada obrigada também bom esse foi mais um episódio hoje com a doutora Joyce Freitas riquíssima em conhecimento se você gostou desse conteúdo se você considera que alguém pode se beneficiar também com tudo que a gente trouxe se inscreva no canal compartilhe à vontade quanto maior o número de pessoas tendo acesso maior o número de pessoas que também podem ter mais qualidade de vida e solucionar os problemas com as dores crônicas até o nosso próximo episódio